Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, você vai se apaixonar Olha já me falaram, você tá acostumada, só fica com os cara que não tem pegada Mas se ficar comigo vai ver a diferença, você vai sentir minha pegada envolvente Vou pegar nos teus cabelos, apertar a cintura, bate para o ataque, quero ver quem me segura Vou cantar no teu ouvido, beijar tua boca, morder o teu pescoço e te deixar muito louca Mas preste atenção, não vale divulgar, se falar pra tuas amigas todas vão querer provar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, você vai se apaixonar Olha já me falaram, você tá acostumada, só fica com os cara que não tem pegada Mas se ficar comigo vai ver a diferença, você vai sentir minha pegada envolvente Vou pegar nos teus cabelos, apertar a cintura, bate para o ataque, quero ver quem me segura Vou cantar no teu ouvido, beijar tua boca, morder o teu pescoço e te deixar muito louca Mas preste atenção, não vale divulgar, se falar pra tuas amigas todas vão querer provar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, você vai se apaixonar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, eu sei que você vai gostar Vem cá, deixa eu te mostrar minha pegada é diferente, você vai se apaixonar Hoje eu saí de casa Pra poder te encontrar Eu andei o dia inteiro E passei na sua casa Você não estava lá Eu não sei se é loucura Ou se isso é amor Eu precisava te ver Pois eu ia te dizer O valor do nosso amor Eu fiquei descontrolado Sem saber o que fazer Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Quando eu cheguei em casa Só lembrava de você Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Eu fiquei descontrolado Sem saber o que fazer Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Quando eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa Só lembrava de você Eu saí naquela rua Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Eu saio naquela rua O conselho que eu dou, do pequeno ao maior Uma de olho e duas de molho, pra você não ficar só Uma de olho e duas de molho, pra você não ficar só Quem tem quatro tem só três, e quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um, quem tem um não tem nenhum Eu já tenho uma de olho, assim vou continuar É pra mim não ficar só, quando você me deixar É pra mim não ficar só, quando você me deixar Quem tem quatro tem só três, e quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um, quem tem um não tem nenhum O que me acontecia, se eu tivesse só uma Hoje eu não te teria, eu estava sem nenhuma Hoje eu não te teria, eu estava sem nenhuma Quem tem quatro tem só três, e quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um, quem tem um não tem nenhum Um monte de olho e duas de molho, pra mim está certinho Eu tô ligado nesse ditado, eu não vou ficar sozinho Eu tô ligado nesse ditado, eu não vou ficar sozinho Quem tem quatro tem só três, e quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um, quem tem um não tem nenhum Eu estou apaixonado Eu estou pensando em você Que se foi, só deixou a saudade Daqueles bons momentos que a gente viveu Será se ela já me esqueceu Ou será se ela sofre assim como eu Vai, 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 saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Será se ela já me esqueceu Será se ela já me esqueceu Ou será se ela sofre assim como eu Vai, 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 saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Vai, vai, saudade Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Vai, vai, saudade Vai logo te buscar Vai logo te buscar E traz meu amor de volta Eu quero te amar Sei é titinho é chuvoso, baby Ninguém vai parar de dançar Você é o bloco da sala, baby Venha, vamos começar Todos querem ver nossos passos Cruzando todo esse salão Eu e você bem juntinho Trocando carinho nessa multidão Eu e você bem juntinho Trocando carinho nessa multidão Dificuldades no mundo, baby Fosse dançar com você Queria ter milhões de anos, baby Viver só pra mim e você Fique meu amor, não vá Ninguém não proíbe você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você Dança só comigo essa noite Esse reggae foi feito pra mim e você São zero horas em ponto, baby A chuva ainda não parou Vamos até chegar a aurora Logo após essa hora falaremos de amor Quero te fazer sorrir Quero te fazer feliz Baby eu te amo profundo Entrei no seu mundo e não saio daqui Baby eu te amo profundo Entrei no seu mundo e não saio daqui Baby eu te amo profundo Baby eu te amo profundo Entrei no seu mundo e não saio daqui Música 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 Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Oh, 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 oh Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse Quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Mais contente eu te daria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste O nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Música Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nela eu confessasse que sem o seu amor Eu não consigo viver Talvez você até me fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois é sempre alguém querendo ver um grande amor Como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste O nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Não há dias em que a chuva cai Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia eu ouvi dizer Ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpeio Não me leve, sim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado, se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado, se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia, eu ouvi dizer Ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torcedor assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais e que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado, se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado, se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado, se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Não desengana Coração apaixonada, se não for bem explicado Coração apaixonada, se não for bem explicado Ela é o número três, é um cara roubado Fique com ela pra você, que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você, porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois, vai enganar você também E se o outro aparecer, ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu Ela plantou mais uma vez, você já é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você, que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você, porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois, vai enganar você também E se o outro aparecer, ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado, tão infeliz quanto eu 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 Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue, machuou minha alma, me atirou no chão Com meu corpo ferido, jogado, esquecido, parecendo animal O tombo foi igual dos outros, que me deixou louco, eu não voltei a normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim, tenho ódio de mim, porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe ela Devo que foi também que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer Essa joelha de pé te olhando pro alto pra Deus socorrer Fico procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí Pra ver se vem e não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim, tenho ódio de mim, porque fui lhe perder Ela não quis o amor que eu lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Melhor dos meus sonhos que um dia perdi Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Pois o culpado Disso tudo não sou eu, eles não querem me ouvir nem como amigo E sempre acha que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meus filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisa mais de mim Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Um de nós dois agora tem que ir embora Hoje em dia para mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje em dia não precisa mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje em dia não precisa mais de mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisa mais de mim Passarinho cantou bonito, preso na gaiola Só faltou um acompanhamento, com um instrumento e uma viola Tão inocente, tão indefeso, foi atraído pelo seu cantar Não tem juiz, nem advogado, só o Ibama pra lhe ajudar E na janela do apartamento, o passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair, vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Voando pra ela Mas eu vou sair, vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Voando pra ela E na janela do apartamento, o passarinho vive a cantar Chora, sonha, quer voar Passarinho, passarinho, por que está preso? Passarinho, por que está preso? Respondeu, por que canto bonito? Por que canto bonito? Mas eu vou sair, vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Voando pra ela Mas eu vou sair, vou arrebentar a cela Volta pro meu amor Voando pra ela Volta pro meu amor Volta pro meu amor Voando pra ela Volta pro meu amor Volando pra ela Mertinho Brito Lembro do primeiro beijo Dos momentos de amor Lembro das promessas feitas Que com o tempo se acabou Sonhava em casa contigo Tinha planos pra nós dois O destino me levou pra longe E sozinho hoje eu estou Queria poder não acreditar Que está nos braços de outra alguém Um dia Deus irá abençoar Esse amor que igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive outra história E eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Queria poder não acreditar Que está nos braços de outra alguém Um dia Deus irá abençoar Esse amor que igual não tem Esse amor igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Você sempre morou no meu coração Hoje vive outra história E eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Música Pedi tudo pra ser o seu homem, não deu Quem mais neste mundo usou seu nome, fui eu Parecia a mulher dos meus sonhos, não foi Eu confesso que mais uma vez, nesta vida eu vacilei Se tratando de vida a dois Meu Deus, quero saber porque eu sofro tanto Só tem alegria na hora que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momento de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Não consigo esquecer os momentos tão lindos Nosso amor aos poucos com o tempo foi sumindo Mergulhei de uma vez sem pensar no seu mundo Mas você foi longe demais Fazendo com que os teus pais Achar que eu sou vagabundo Meu Deus, quero saber porque eu sofro tanto Só tem alegria na hora que canto Só tem alegria na hora que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momento de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Meu Deus, quero saber porque eu sofro tanto Só tem alegria na hora que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo cheia de aventura Já passei momento de tanta amargura O meu mundo é cheio de ilusão Que já não consigo conter a paixão Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, essa vida mesmo que canto Que já não consigo conter a paixão Meu Deus, esse mundo é que canto Meu Deus, mais velho e caramba Meu Deus, meu Deus, o meu Deus, o meu Deus O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Mertinho, e tudo o mundo é que canto Depois que perdi você Solidão morar comigo aqui Só me restou a saudade Dos momentos que vivemos felizes Como eu vou te esquecer Se não sai do pensamento Como aceitar o fim Sem seu amor não aguento Depois que perdi você Solidão morar comigo aqui Só me restou a saudade Dos momentos que vivemos felizes Como eu vou te esquecer Se não sai do pensamento Como aceitar o fim Sem seu amor não aguento 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 Sem meu amor não aguento Obrigado.